E aí gente, Arandan Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema diferente, mas numa série que a gente tem feito já alguns vídeos sobre, que é Paper Review, né? Então, no nosso canal a gente tem dois tipos de review. O de livros, que é o Book Review, e o Paper Review é o review de artigos, né? Que normalmente são menores e tals, mas normalmente a gente escolhe ou artigos importantes ou conhecidos, famosos, mas nesse caso é um artigo especial. Que em 2007 foi publicado, embora a análise dele é do jogo em 2006, no caso do Tibia, que é a macroeconomia do Tibia em 2006, escrito pelo Stefan Borsoni, que é alemão, né? Ele foi criador da CipSoft também com os outros fundadores, né? Só que ele cuidava mais da parte administrativa, embora ele também parecia saber bastante sobre... Mais programação em banco de dados, parece. Então esse é ele. Ele é um dos cofundadores da CipSoft, não sei se ainda está na CipSoft. Ele tem dois papers publicados, na época da sua formatura, mais ou menos, em 2001, né? Que é esse artigo sobre distribuição composicional distribuída de segurança de serviços web, né? De e-commerce, que é um tipo de segurança de e-commerce, seria um resumo. E esse é sobre Skyline Operator, né? Que é um... É mais ou menos uma forma de analisar banco de dados, né? Que eles apresentam nesse artigo, né? Usando SQL, que ainda é usado até hoje, né? Pra analisar banco de dados. Algo que também é extremamente importante pro Tibia, de certa forma, também. Que usa SQL, normalmente. E também aqui na Alemanha, na Universidade de Passau, ele era, né? E tem esse paper de 2006, que foi do mestrado dele. Então, foi publicado em 2007, então são seis anos depois. Ele já trabalhava no Tibia, obviamente, ele foi um dos fundadores. E esse paper, por incrível que pareça, ele não é listado. É... Em nenhum lugar. Eu baixei ele, do... Num post do Reddit. Que eu achei o link. Que tava... No Scribd. Que não é um lugar pra você postar papers, né? Então é estranho que esse paper não esteja tão disponível, assim... Quanto outros, né? Que você vai no Archive, por exemplo, e tá lá disponível. É gratuitamente, só vai lá abaixo. Esse daqui também tá gratuitamente, mas... É... É estranho isso. Esse cara tem que publicar isso no Archive, gente. Que é um paper muito bom, por sinal, nessa área de... É... Principalmente com a emergência do meta e tal, metaversa e tal. Esse tema de mundos virtuais tá extremamente importante. Principalmente essa parte de economia, né? Segurança. E ele fala sobre macroeconomia no Tibia. E você pode, talvez, tá pensando que é ruim esse paper, que é mal feito, mas pelo contrário. É extremamente... Eu acho que nessa área é provavelmente um dos mais bem feitos. É um dos mais que usam... Porque ele tinha dados do jogo, né? Diferente entre outros, né? Como Castronova. Tá na descrição que é um paper que fundou essa área em 2001, mais ou menos. De você analisar a economia de mundos virtuais. Ele tá no caso do EverQuest. Com o paper do Castronova. Mas esse paper aqui é muito interessante. É um paper que, tipo, ajuda... Acrescenta muito pra área. Então, eu vou mostrar algumas imagens e explicar o escopo geral do paper. Aqui ele tá comparando o número de jogadores até 2006. De MMORPG. Então, eu tenho ali o EverQuest, Lineage 2, Uniscape, Final Fantasy. Muitos deles são famosos até hoje. Ele fala sobre como o jogo usa... O que vocês já conhecem, já, primeiro, a Conte. Que... É a forma de ganhar dinheiro do jogo, em vez de vender CDs. Tem um sistema de subscrição e tal. Embora já mudou um pouco hoje em dia. A nacionalidade de players que, desde a época, já era... Na sua maioria, é brasileira, né? Dá pra ver 20%. Hoje em dia, quase 50%. Mas tem aí outros países também. O ciclo econômico do Tibia, na época. Porque agora tem Forja. Agora tem novos tipos de... É... Tem apoio, né? Tem quests específicas. Ferumbra's hatch, enfim. Tem um monte de... Coisas que não era da época, né? Mas, enfim. A economia é um pouco diferente hoje. Mas alguém poderia usar as mesmas... Mesmo framework dele pra analisar de hoje. Isso não seria difícil. Você não precisa ter um... Um major em economia pra fazer isso. Então, aqui a gente tem os recursos naturais do jogo. Vindo de monstros. Recursos naturais que você pega em... Não em quest, mas recursos que você pode pegar continuamente durante o jogo, né? Que eles são limitados... Em um tempo. Então, se a gente fizesse uma série temporal desse... Os recursos econômicos, eles seriam um recurso limitado. Mas, ainda assim, consumível. Tesouros ali também, enfim. Coisas de quest que você pega uma vez, mas, enfim. Os players que fazem trading, né? Desses consumíveis, né? Tem a questão da questão bancária, né? De você guardar o seu dinheiro. Você transacionar o dinheiro. Antigamente era diferente, né? Você ia mais no boca a boca. Você ia lá no... No fórum do próprio chat lá do jogo e... Já vendia as coisas. Era uma bagunça. Hoje é um pouco mais simples, né? Um pouco mais... Fácil de você ver os itens na loja e tal. Comprar, com até o dinheiro de verdade, né? Que a gente vai falar mais pra frente. E tem os mercadores, né? Que a gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas que podem te dar equipamentos, munição e tal. Mas, normalmente, no tibia, o que a gente pega de bom assim é em quests. E... Do meu remit da vida. Enfim. É... Golden legs. Essas coisas que a gente pega em quests. Ou com drop de montos, que são recursos naturais. Então... É extremamente importante essa questão do ciclo econômico do jogo, né? De como os itens são descartados. Porque isso pode afetar a inflação no jogo também. Então, tem aí a parte de loot. Recursos naturais. E deterioração de itens, transporte, munição, enfim... Casas que você tem que alugar e tal. Então, esses são os recursos naturais, né? Então, a gente vai falar aqui, traduzindo. Por causa de aspectos técnicos, mercadores não guardam objetos. Ao invés disso, eles criam eles no momento em que eles os vendem, né? Não sei se é assim até hoje, tá? Isso daqui foi em 2007. E os destroy é quando eles os compram, né? Então, o que significa isso? É que por razões da economia do jogo, ou... Pra até... Pra ter uma diminuição de itens e de recursos no game, né? Pra controlar isso. Pra controlar aspectos inflacionários, né? Os NPCs, eles criam os itens no momento em que você compra. E quando você vende alguma coisa pra eles, eles vendem. Desculpa, eles destroem, né? E tem pasta de existir. Embora essa forma, talvez, possa ser criticada, é uma forma lógica aí de como as coisas funcionam. E um MMORPG. E aí você tem ali os players, as coisas relacionadas a quests, a... A... A alugar casa. É... Venda de itens, enfim... É... Coisas que somem no chão, né? Corpo de monstros, loot e tal. Morte que, de repente, pode fazer você perder os itens e... De repente, esses itens podem ser caros e relevantes no ponto de vista econômico, né? Que escala, né? Numa guild, por exemplo, que pega todos os itens do inimigo. Ele cria aqui uma tabelada de crédito, débito e crédito. Que você pode... É... Ter aprendido... Nas aulas relacionadas à economia básica, né? Então, você tem ali o valor... Ó, os itens de valor ali. É... Eu... Acho que eu posso analisar melhor assim, né? Então, você tem ali loot. É... Coisas que você tem em cash, né? Coisas que você usa constantemente, armas. É... Como fala? É... Itens relacionados à sua armor, legs, enfim. Bota. Todo tipo de coisa que você consegue comprar. É... Transicionar entre outros players, né? E... Em débito, a gente vai ver que a maioria das coisas é natureza. Que são coisas que, tipo... Quando você pega o loot do monstro, é SEO. Acabou. É isso. Não tem... Não tem um crédito nisso. Crédito, né? Mas é uma coisa pro futuro. Crédito é uma coisa pro futuro. Deve ter uma coisa mais agora. É... Produção de players... É... Transações, enfim... Agora, coisas relacionadas a mercadores. E... Principalmente relacionadas a... A... Não tanto a parte... De recursos naturais, né? Mas... Que são debitadas no crédito, né? São coisas futuras. Mas o foco aqui tá mais na parte, principalmente... Dos mercadores, talvez. Com a produção dos itens quando você compra eles. Embora hoje em dia você compra mais dos outros players, né? Então... Lembre-se disso. Eu só tô analisando esse paper. Uma análise econômica do Tibia hoje. Poderia usar o mesmo... As mesmas técnicas, só que... É... De usar os dados atuais. E o cenário econômico do Tibia atual, né? Aí ele tá calculando o GDP. Que é o Gross Domestic Product do Tibia, né? E o GNP. Que é o Gross National Product. É uma análise geral de como a economia funciona no jogo todo, né? No mundo do Tibia. Tanto teria relacionado a dados da época. No mundo fortera. De... Hunting... 103 milhões. Coleção de... Coletando loot, provavelmente. Produzindo... É... Novos itens. É... Transacionando esses itens. Inventório, equipamento. Inventório que é importante, né? Pra esse GDP, né? Do quanto as pessoas têm... De propriedade no Tibia, né? Na casa deles e tal. O valor desses itens em si. Porque cada... Player tem um valor, assim... Monetário, né? Você pode vender na vida real por isso. E ali, é... Embaixo... As distribuições desses... Desses... Desses dados econômicos, né? E o GDP, ele pode ser... Do ponto de vista... Do consumidor, né? Ele pode ser visto como salário. Aluguel, né? No caso... Quando você paga na casa, pode ser imposto também. Interesse. Em português, fica mais... É... Juros, né? E... Profit, né? Que seria o lucro. No caso, pro jogador. Acho que o mais interessante aqui, no caso... O quanto você paga de loot. Que seria o seu salário por mês. É... O quanto você paga na sua casa. De repente, você... Tem uma casa no Tibia. E o quanto você ganha de lucro. De tudo isso, né? De todos os seus gastos. Com os itens, enfim... Então, a gente tem o lucro mensal de guildas. Por exemplo, no aspecto macroeconômico, né? Farming e loot. Que pode ser dominado por guildas, né? Então, de repente, você pode ter um problema aí... Em conseguir esses recursos. Dependendo do server. Aluguel mensal de casas. Que também... A gente pode pôr na equação. E aqui, diferente do outro. Eu vou pôr aqui divergência de preço de itens, né? A gente não tem juros no Tibia, de certa forma. Então, eu coloquei divergência de preço de itens. Que vai ser relacionada aos aspectos inflacionários do jogo, né? Aí você vai ter esses dados aí. Tem também as questões... É... Gerais também. Que a gente tem a... Produção de trabalho. Por hora de cada jogador. Que a gente pega o GNP. Geral. E divide pelas horas jogadas. O número de players ativos. Tem também as... As... É... Taxa de consupção. Desses itens, né? Então, a consupção de itens. Que podem vir de mercadores. Ou... Que podem ser transacionadas por players. Investimento desses players. De repente, até em guerras. Ou outro tipo de coisa. É... O quanto esses players guardam no seu próprio... É... No seu próprio inventório, né? O... O... A taxa de... De... Ganho monetário desses players ao longo do tempo. É... É... Que é dividido pelo... NDEP. Que eu não mostrei nesse vídeo. Que eu esqueci de pôr, na verdade, no slide. Que... É... Como funciona. Mas, enfim. Aqui são comparações de dados em diferentes servidores desse tipo de ganho, né? Então, a gente tem aqui... É... Aqui no... Entre Mera Fortera e Queltera, em 2006. Quer dizer... Em diferentes... Datas... De criação do servidor. Queltera foi criado em 2006, por exemplo. Então, ele analisou que... Esse ganho monetário de cada player, obviamente, é diferente... Para servers novos e servers antigos, né? Obviamente, é um server antigo. A economia vai ser um pouco diferente... Muito diferente de um server novo. Recente, né? Porque não tem dominância ainda e tudo. Uma coisa sobre bots e inflação, né? Ele vai dizer que... Por conta dessa intensa atividade de bots. Já em 2006. Muitos itens entram no ciclo econômico. Enquanto, ao mesmo tempo... Não existe nada para tirar eles. Então, quando players param de jogar... E vendem seus equipamentos também... É... Eles não deletam seus personagens, né? E o que também... Colocam um dinheiro... No jogo a mais. Então, o que ele está falando aqui? Primeiro. Botes fazem mais dinheiro entrar no jogo. Porque você farmar mais... Ganha mais dinheiro, compra mais itens e blá blá blá. Faz mais cacá. E consegue dinheiro na vida real também. E logo vai ter mais dinheiro no jogo. Quanto mais dinheiro sendo... Porque qual que é a forma de você... Printar dinheiro na vida real? Você vai até a máquina e imprime dinheiro. Imprime dinheiro no jogo. É o loot. E quando você tem um bot... Você tem praticamente... Uma máquina de fazer dinheiro mais rápido. Então, é meio que roubo, na verdade, o bot, né? De certa forma. Até na vida real. E também tem os players que param de jogar... E vendem seus equipamentos na vida real. E também impõem... Esse... Porque tem uma necessidade aqui. Ele fala muito de... Você destruir itens. De você destruir dinheiro no jogo. Para você ter um controle. Para você não ter um... Um... Um surplus aí de... Na economia. Mas o problema é que... É... Esses... Esses dois tipos de coisas podem afetar isso, né? Embora... Outros aspectos têm que ser considerados hoje no Tibia como Forge e tem outras coisas, né? Consequentemente, né? Isso resulta na inflação de itens. Que também leva ao declínio de preços adquiridos honestamente. E novos players são confrontados com abundância de itens que diminuem a... A dificuldade do desafio e consequentemente a diversão do jogo, né? Então... Certo sentido, quando você tem uma economia com muito dinheiro sendo printada, com muito... Bot no jogo e tal e com... É... O preço subindo. E... Mais itens... Difíciles de comprar. Disponíveis para preços até novos. O jogo fica mais fácil e... Muda o cenário do jogo, né? Então... Botes aumentam o número de itens e gold no jogo, né? Seja qual for. Então, esse daqui é o GNP do... É... Semanal... Semanal... Por cada player... E por hora jogada, em 2006... Do Tibia. Então... Você poderia pegar esses dados se a... Se a... Se a soft der, né? Pra nós. A gente poderia pegar esses dados e transformar pra dados reais, né? Porque eles não disponibilizam o que eu recebo. E... É isso. Foi... É uma tese extremamente... Assim... No contexto de MMOs RPGs, é a melhor tese que eu já li. Que dá dados reais do jogo e tal. Acho que não tem nenhuma tese melhor do que essa. Até porque eu já escrevi... É... Um artigo do livro. Que eu já mostrei no canal. Que fala só sobre isso. E nenhuma tese era tão boa quanto essa, né? Então ficou triste porque eu não citei essa tese. Naquele livro, né? Eu queria... Além disso... Se você quiser, você pode sair do vídeo. Que aqui... Aqui a gente vai entrar numa área um pouco mais... Técnica. Eu queria mostrar uma forma... Tipo... É uma parte opcional. Pra quem gostou do vídeo e quer saber mais. De como analisar a economia de guildas no Tibia. Que é esse paper... É... Russo, né? Da... Higher School of Economics, né? Na Rússia. Que fala sobre o modelo matemático pra... É... Ver o potencial de uma empresa, né? Que no caso seria a guilda. No meu caso. Então você tem aqui... A soma de todos os nossos recursos da guilda. Que vai se dar por uma matriz. Então pra quem lembra da escola, a matriz... I. Linha. J. Coluna. Então... É... A gente vai ter a soma de todos os nossos... É... Consumíveis. Que vai ser esse J. Na nossa matriz. E... A gente vai multiplicar os elementos dessa matriz continuamente, né? Por esse valor. E o R aqui. I. Vai ser todos os componentes... É... Que... Na prática são o máximo de recursos que a gente tem. Então... Na parte em vermelho vai ser o máximo de coisas que a gente pode obter no jogo. Vai ser menor ou igual o máximo de recursos que podem ser adquiridos. Isso é tipo... Óbvio, né? É... Só posso conseguir o máximo que é possível... Nas áreas do jogo, né? E a gente pode ver essa consumição de gastos de uma forma mais estendida, né? Como a parte da esquerda. A consumição deles deve ser menor. No caso, a consumição é esse... Sigma. Que é a soma. De todos os elementos J dessa matriz. E... A soma de toda a consumição que a gente vai ter dos nossos bengatos. Bengatos, né? Com essa parte verde. Vai ser menor ou igual... A todos os nossos gastos, né? Que no caso essa função é FK. Que vai ser uma matriz composta de todos os nossos gastos. Na guilda, né? Gastos com potions. Com itens. Pra você... É... Pôr pros seus personagens, enfim. E... Basicamente, esses... Essa consumição tem que ser menor que os gastos. Isso é óbvio, né? Então... É... É... Basicamente uma forma de ver isso de uma forma macroscópica, né? De todos os... Os componentes que compõem os gastos de uma guilda, né? Então... Nos mapas de recursos de game. A gente vai ter os elementos que compõem a nossa... A soma da nossa matriz enorme. Que vai compor os nossos gastos, né? Que tem que ser menor do que os que podem ser adquiridos. E que tem que ser o suficiente pra gente possa ter lucro. E que esse lucro talvez seja melhor que as outras guildas, enfim. Então... Tem aí algumas... É... Caves que eu peguei do Tibia Papo. Como a Battle, que existe. Port Hope, Fort Gate, Cult Carlin. Áreas que são boas pra caçar. E que... Poderiam... Se você tivesse acesso a essas áreas. Vamos supor, por exemplo. Tem áreas melhores também. Talvez. Mas... E conseguisse formar bem. Se conseguiria fazer mais dinheiro. Que poderia dar mais lucro. Que poderia... É... Balancear essa equação. E... A gente pode ver também... É... Os bens serem adquiridos, né? Como essa função f de j, né? O componente da nossa matriz. Então, esse x... Esse... Esse x1 até xmj são todos os componentes dos nossos bens. Adquiridos. O y também. Pensa em todos... A soma de todos os nossos bens adquiridos na guilda. E a gente tem aqui... Na parte da direita. Que a gente vai... Subtrair os bens consumidos. Pela consumição desses bens. Que vai ser... A parte vermelha aqui. Então, a parte aqui... A que está mostrando na tela agora. São os nossos bens consumidos. Aqui é a soma dos nossos... É... Bens gastos, né? E subtrai, né? Então, se você gasta 10 reais... Não. Se você tem 10 reais. Você gasta 5. Você vai ficar com 5. É isso. Só que isso de uma forma macroscópica, né? Com cada player da guilda e tal. E a gente vai pegar a soma... Desse cj. Que vai ser... Nessa matriz. Todos os... O preço dos bens. Por exemplo. Para investir numa guerra. Então, a gente tem nossos itens... Vai ser... É... Que a gente pode consumir. A gente vai... Que a gente tem, né? Que a gente possui. Ou que estão disponíveis. A gente vai distribu... É... É... Subtrair do que... Do que a gente... Vai consumir. Que é a parte da direita. E... Aqui vai ser o preço desses itens. Que vai dar a nossa equação geral. No fim. É só uma forma... Técnica de... É... Abstrair toda a probabilidade... De uma guilda se sustentar a longo prazo, né? Usando o modelo econômico... Na vida real, né? Então aí tá umas guilas, por exemplo. E... Obviamente o número de guilas... O server que ela tá também importa. Se é a dominante e tal. Então era isso. Essa parte realmente foi um pouco mais técnica. De repente só vi esse vídeo por curiosidade. Mas... Espero que tenha sido útil. Até o próximo.